MÚSICA 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 Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade, de boa Aquele abraço com força é nóis Tamo junto Rapaziada, no vídeo de hoje Vou estar trazendo pra vocês A atualização desse DAF XG Pra versão 1.41 Do ETS 2, beleza? O mod, rapaziada, da FEI Ele é totalmente de graça Ele é gratuito, é um mod free O link encontra-se na descrição do vídeo A única coisa aí que eu peço é que por gentileza Na humildade total Se inscreva no canal, deixe seu like Que isso aí ajuda demais, beleza? Na hora de vocês baixarem o mod, rapaziada Vocês vão estar baixando aí Um arquivo do WinRAR, beleza? Ele tá protegido com uma senha Eu vou estar liberando essa senha No decorrer do vídeo, beleza? Pra quem quiser saber o motivo do eu estar pondo senha Eu fiz um vídeo falando bastante sobre isso Explicando os motivos Dando detalhes, dando exemplos, beleza? O link desse vídeo encontra-se na descrição do vídeo aí Caso alguém queira assistir Pra saber o porquê que eu ponho senha Beleza? Tô rodando o mapa Eldorado Pro Tô usando meu pack de rodas Que eu fiz gratuitamente aí Beleza? Tá na descrição do vídeo aí Quem quiser baixar E esse reboque aqui, rapaziada Com essa carga alta linda, maravilhosa De manilhas Esse reboque aí, rapaziada Faz parte do meu pack de bitrens E rodotrens Que eu fiz aí pra venda Beleza? Esse pack aí conta aí Com 14 opções de chassi Sendo que cada opção de chassi aí Contém uma variação de chassi arqueado E contém mais de 40 cargas, beleza? Se você juntar aí, né? 14 chassi com 40 cargas Dá mais de 560 variação Que você consegue montar só com esse reboque Pode multiplicar aí pra você ver 14 vezes 40 Vai dar 560 Beleza? Aí tem mais de usar arqueado E é mais de 40 cargas Se eu não me engano são 43 Beleza? Então, é... Eu super recomendo que vocês comprem Esse pack de reboque meu aí, tá? Quem quiser ver de perto Né? Quem quiser ver melhor aí Esse pack de reboque Eu fiz um vídeo também Onde eu mostrei todos Esses 14 chassi Beleza? Mostrei os 14 Mostrei as mais de 40 cargas Beleza? Mostrei tudo certinho Com detalhes Falei, expliquei O link encontra-se na descrição do vídeo também Beleza? Mas é desse DAF aqui Eu acho muito top Esses vidros aqui por câmera Cara, olha isso Muito top Muito show de bola mesmo, cara Que a SS fez aí, ó Show de bola O painel dele aqui, ó Perfeito, cara Funcionando aqui perfeito, ó Tudo certinho, olha lá, ó Show de bola, hein, rapaziada Muito top modzinho, hein Gratuitamente Imagina você que tá assistindo o vídeo aí Imagina Você rodando com esse DAF Totalmente de graça Com esse Pack de reboque aqui, hein Ó Esse aqui é o 9 eixo Curto no Dolly Meu Deus do céu Lindo Lindo Essa variação aqui Perfeita, cara Legal demais Gosto muito Aí, rapaziada É... Eu já vou mostrar pra vocês, né O que que foi mudado aqui no DAF Não foi muita coisa Mas eu acredito aí Que ficou bem mais top Ele não tinha esse tanque hidra aí, né Esse tanque reserva aí Tanque hidra não Perdão, falei errado É o tanque reserva Tanque hidra é tanque hidráulico Mas eu coloquei também o tanque hidráulico Mas no momento ele não tá não Só tá o tanque de combustível reserva Da hora, hein O DAF aqui conta com Se eu não me engano Com quatro sons diferentes Beleza Vidro, rapaziada É... Totalmente funcional, tá O outro também Deixa eu ver se consigo baixar aqui sem bater Olha lá Baixou também Show de bola, hein Opa, opa Calmou Que que é isso Não chega aqui na madeireira Os caras vão fazer uns encanamentos aqui Vão reformar ali Pedir umas... Umas manilhas aí de concreto Fala aí, rapaziada Se a carguinha tá ou não tá bonita? Você tá doido O que que é isso, hein Vê se eu vou conseguir entrar aqui Colocar aqui pra estacionar Vê se vai aqui, hein Opa, acalmou Eu não sei por que que pegou esse som aqui, rapaziada Esse som de efeito Esse som de ré Porque não é esse aqui que vai não, viu Eu devo tá com algum mod Algum pack de som ativo ali Tá vendo, ó Isso aqui É um conflito de mod Que acabou Saindo legal Acabou dando certo É um conflito de mod Que deu certo, sabe Mas é... Esse aqui não é o som dele, não Esse freio, ó Não é exatamente o dele Nem o som da ré É algum mod meu Que tá ativo aqui Que deu esse conflito Eu vou precisar caçar qual que é É que eu nem gosto De deixar muito mod ativo, hein Olha aí, como é que eu encosto aqui, ó Esse aqui, rapaziada É o pack de dificuldade de estacionamento Mas como é que eu chego ali agora? Eu vou ter que vir aqui virar o rodotrem curto, ó Ver se ele vai virar aqui, ó Se ele virar aqui, tá bom Ver se eu consigo fazer essa manobra Imagina você aí na sua casa No seu computador No seu aerotruck Olha aí, ó Bateu no quê aqui? Imagina você aí Fazendo essa manobra que eu tô fazendo aqui agora Olha aí, ó Bateu no pedaço de madeira O pedaço de madeira ali tá pregado no chão Não é possível um negócio desse, cara Ainda bem que eu rodou trem curto, ó Ainda bem que é o curto Se fosse o longo não ia, não Até que virou bem Imagina você na sua casa Fazendo do jeito que você achar melhor Na câmera de fora Na câmera interna Imagina, hein Você fazendo essa Esse estacionamento aqui Essa entrega aqui, ó Se não ia ser top, hein Então, baixa da fusão Compre o pack de reboque aí Que vai dar bom Você não vai se arrepender Olha, deu certinho, hein Olha, ainda faltou um pouquinho Mesmo assim, né Tá bom Tá filé Beleza? É, rapaziada Modzinho aqui Totalmente estandalone, tá Fiz ele do zero também Beleza? Da fusão aqui, ó Vai vir os dois aqui, tá O XG e o XG mais O XG mais Eu acho mais legal Tá? Eu acho bonito aqui O invocador na cabine dele, tá? E, rapaziada A senha vai aparecer no vídeo aí agora, tá? É, assim Essa daí que tá aparecendo aí Já apareceu Já sumiu Tá? É, tudo junto Tudo minúsculo E tá certinho Beleza? Se tiver dúvida Dá pausa no vídeo Volta E olha aí Beleza? É, aqui, rapaziada É, questão da cabine Aqui eu não mexi nada, né Já tinha O esquema aqui dos vídeos, né Tudo certinho É, o que que eu mexi nele aqui Chassi eu não mexi Som não adicionei É, câmbio também não Interna também não Skin também não Foi só questão de opcionais Aqui mesmo, ó É, deixa eu ver Eu tenho no caderno anotado aqui Deixa eu ver aqui Isso aqui foi coisa rápida que eu fiz Ah, lembrei Já, já li o primeiro ali TR cables Coloquei Aqui pra vocês jogarem com caçamba, né Não tinha essa opção Olha lá O quadrado, redondo Coloquei o tanque extra de combustível Tanque extra de combustível Com o tanque hidra redondo E com o tanque quadrado É, aqui A logo dianteira Deixa eu ver, ó Deixa eu só colocar o vídeo Senão ele fica feio, né Olha lá, vidrão azul bonito É, a logo aqui, rapaziada É Fiz uma leve mudança aqui, ó Esses dois aqui Eu não sei Não sei o que que eu aprontei O que que ficou igual Aí depois eu corrijo, beleza? Aí tem essa Esse aqui pode ver que muda E a pintável Beleza? É Na grade da frente também Eu mudei, ó Ela vem com a black Cromada exclusiva Original Eu coloquei Deixa eu colocar o tacor aqui Vai, meu Pelo amor de Deus Aí, esse aqui já tá bom Aí, já deu até pra ver melhor aqui, ó O esquema ali da logo, beleza? E aqui, ó Coloquei essa pintável E essa daqui Lógico que se deixar a pintável Que fica estranha Olha lá Tem que colocar essa aqui Que fica mais bonita Tá vendo lá, ó Coloquei essa pintável aqui, ó Essas duas pintáveis aqui Achei que ficou bonita pra caramba É A grade E fiz, né Coloquei aqui o Dei uma baixada aqui No para-choque Pra ficar mais legal Tá vendo lá, ó O original é esse daqui, ó E adicionei esse nível E esse daqui, ó Pra ficar mais top Colocou aqui no rebaixado Ó, pra vocês verem Que top que fica Você tá doido Caminhão Totalmente qualificado Interna, não mexi em nada Pode ser que futuramente Eu adicione aqui algumas coisas, né O resolve O som Sei lá Um rebite Alguma coisa aí, tá E é isso daí, rapaziada Então esse aí foi o vídeo de hoje Modzinho totalmente gratuito Tá na descrição do vídeo Não for descrito Se inscreve no canal Deixe seu like Que quanto mais o canal desenvolve Mais eu me empenho Em trazer modzinho gratuitamente Aí pra vocês Aí, beleza E é isso daí O vídeo fica por aqui Espero ter ajudado E contribuído Com a diversão de vocês E é nóis Tamo junto Aquele abraço com força Valeu E fui E aí E aí E aí